Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Número 5. Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Hoje estou vestindo uma camiseta de cor nude com calças pretas e uso óculos com haste vermelha. E tenho também o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar logomastas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete Cristiane Reis. Ok? E a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o quê? Vamos continuar o debate a respeito das relações étnico-raciais. Esse tema, ele é muito rico para nós. Por isso, cada vez mais, a gente deve aprofundar a discussão sobre ele. Mas hoje, nós vamos focalizar o nosso bate-papo nos países da África, onde a língua inglesa é oficial. E também vamos aprender alguns provérbios que são utilizados ao redor do mundo e, em específico, na cultura inglesa. Ok? Let's go! Então, what are you going to learn today? Qual vai ser o foco da nossa aula de hoje? Quais as habilidades que nós vamos desenvolver? Então, vamos juntos construir um repertório cultural, através do contato com manifestações artísticas culturais, o cinema, música, gravuras e muitos outros, para valorizar a diversidade. Vamos também compreender, de forma global e específica, o texto multimodal, que trata das relações étnico-raciais. Além disso, vamos desenvolver o pensamento crítico. Ok? Mas, é importante que a gente, antes de tudo, organize o nosso caderno de inglês. Segue aquelas dicas de sempre. Escreva aí no seu caderno, skill, o nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and feature, o nome de seu professor ou de sua professora da escola. Abaixo do cabeçalho, vamos registrar o tema de nossa aula. Tema, tema, relações étnico-raciais. E aquelas outras dicas que eu venho passando para vocês, durante as nossas aulas, vamos lá? Lembrando, temas, dicas. Sempre que você for realizar atividade de classe, coloque o título, class, ecologia, sites. Atividade de casa, homework. E aquelas doutes, as dúvidas que surgem durante a aula. A gente é muito natural, né? Porque quando a gente está aprendendo, sempre bate uma dúvida sobre alguma coisa. Então, anote no seu caderninho e, na primeira oportunidade, tire essas dúvidas com o seu professor ou sua professora. Ok? Let's go! Registre em seu caderno as duas perguntas que irão conduzir a nossa aula de hoje. Quais países falam inglês como língua oficial? Do you know? Você sabe? Será que é só os Estados Unidos e a Inglaterra? Porque, geralmente, nós associamos a língua inglesa aos Estados Unidos e ao Reino Unido, não é verdade? Mas não é somente, ou melhor, não são somente esses dois países que falam inglês. Há, aproximadamente, 60 países espalhados pelo mundo. E são esses que a gente vai conhecer logo mais. E a nossa segunda perguntinha, o que é um provérbio? Nós conhecemos alguns provérbios aqui na nossa cultura. Mas eu pergunto para vocês, no que diz respeito ao provérbio como gênero textual? Vocês conhecem, sabem o que caracterizam os provérbios? As diferenças que existem entre eles ao longo do mundo? Então, vamos aprender sobre isso. Ok, students? Let's go! Então, primeiro, vamos conhecer aqueles 60 países, que eu disse anteriormente, que estão espalhados pelo mundo e que utilizam o inglês como língua materna. Mas, hoje, especificamente, nós vamos focalizar na África. A gente não vai ter como hoje ver os 60, não é? Vamos focalizar nos países que falam o inglês como língua oficial, que estão localizados na África. Ok? Let's go! Vejamos aqui. África do Sul. Se vocês observarem, existem alguns países aqui que nós já conhecemos, né? Nós ouvimos falar cotidianamente, mas outros não. Então, África do Sul, por exemplo, nós conhecemos. Existe também o Botswana, Camarões, muito conhecido, não é de vocês? E meu também. Gâmbia, Gana, Lisônia, Libéria, Malawi, Maurícia, Namíbia, Nigéria, Quênia, Ruanda, Seixalés, Serra Leoa, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Sâmbia e Zibadu. Então, a gente observa aqui que tem alguns nomes que a gente já ouviu falar. Outros nós estamos aprendendo hoje, não é verdade? Let's go! Vamos lá! E os provérbios, nem provérbios, em inglês, são expressões populares utilizadas em diversas épocas e fazem parte da herança cultural de cada povo há muitas gerações. Então, os provérbios, eles vêm de muito tempo atrás. E as gerações vão passando de uma para a outra. E no que diz respeito ao provérbio como gênero textual, o que é que nós podemos dizer? Que ele surge da oralidade e das experiências humanas. Então, na medida que as pessoas vão vivendo determinadas situações, elas vão sentindo necessidade de passar experiências, de transmitir ensinamentos e conselhos às gerações. Então, é dessa maneira que os provérbios vão surgindo e vão sendo transmitidos. Sendo assim, a maioria deles é de autor desconhecido. Esses provérbios sobre os quais nós estamos falando, eles são usados no mundo todo. Mas, cada idioma tem suas próprias versões. Então, a gente vai observar na prática, nas atividades que vêm por aí, que nem sempre um provérbio, que eu digo aqui no Brasil de uma determinada maneira, ele será igualzinho em outros países. Então, há, às vezes, uma adaptação, uma modificação. Muitos provérbios existem em mais de um idioma. Alguns provérbios são traduzidos literalmente. Ou seja, a pé da letra. Já outros se relacionam pelo sentido que estão no livro. Ok? Vamos lá. Estas são populares em inglês provérbios. Então, nós vamos agora conhecer, ou reconhecer, né? Porque eu sei que muitos provérbios vocês já utilizam. Alguns que são muito populares em inglês. They care some form of life device. Então, os provérbios, eles são uma espécie de ensinamento, de conselho de vida. E é muito bom a gente ouvir os provérbios, interpretar e tentar aplicar na nossa vida. Ok? Mas antes de nós nos dedruçarmos nesses provérbios, eu quero lembrar para vocês sobre essa importante ferramenta de aprendizagem do idioma que nós estamos nos propondo a aprender, o inglês. Então, quem tem acesso à internet, é importante utilizar o Google Tradutor não somente para traduzir as expressões para a nossa letra, mas também para praticar o inglês. Observem aqui, onde a mãozinha está indicando. Então, através dessa ferramenta, você clica e você pode praticar o lesson, né? Ou ouvir ou entender a linguesa e também a sua fluência. Repetindo várias vezes as expressões em inglês. Então, vamos ao mesmo tempo conhecer ou reconhecer alguns provérbios em inglês e também praticar o lesson através da ferramenta Google Tradutor. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok. Então, vejamos aqui o primeiro provérbio. Ok, lesson? Let's go. While there's life, there's hope. Again. While there's life, there's hope. Observem que ele significa na nossa língua, enquanto a vida, a esperança. Então, este provérbio, ele existe tanto na língua portuguesa, quanto nos países que falam inglês. Ok? Let's go. Next one. Listen, please. Vamos ouvir, por favor. Better late than never. Again. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Let's go. Listen, please. Little by little, the birds build its neck. Little by little, the birds build its neck. Neste caso, observem a tradução. Aos poucos, os pássaros vão construindo o seu ninho. Já, já, eu vou dar uma dica para vocês sobre ele. Mas, neste momento, vamos nos concentrar na prática do lesson. Let's go. Next one. Próximo. A bird in the hands is worth two in the bush. A bird in the hands is worth two in the bush. Um pássaro nas mãos vale mais que dois voando. And the last one. O último. Listen, please. Where there is smoke, there is fire. Again. And where there is smoke, there is fire. Onde há fumaça, há fogo. Ok. Just a moment. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esses provérbios. Vejam aqui este primeiro provérbio, como eu já disse antes, né? Enquanto há vida, há esperança. O que ele nos ensina? Que por mais que as coisas fiquem difíceis em nossa vida, a gente nunca deve perder a esperança. Segundo. O que é que ele nos diz, né? Antes tarde do que nunca. Ele nos ensina que nunca devemos deixar de fazer o que tem que ser feito. Mesmo que você ache que já pode ser tarde. Não deixe de fazer. Porque, às vezes, a gente pode perder alguma oportunidade. Ok? Próxima. Aos poucos o pássaro vai construindo o seu mundo. É esse daqui que eu quero destacar para vocês. Observem bem. Na verdade, esse provérbio, little by little, the bird builds its nest, em nossa língua, a gente diz assim. De grão em grão, a galinha é chifar. Então, lembram que, quando eu estava mostrando as características do gênero textual provérbio, eu disse o que para vocês? Que alguns provérbios, eles existem na nossa língua e existem em outros países da mesma maneira. Mas outros precisam sofrer uma adaptação. Existe uma versão diferente. É isso que acontece com este provérbio. Little by little, the bird builds its nest. Vejam o que a tradução diz. Aos poucos, o pássaro vai construindo o seu ninho. Mas aqui no Brasil, a gente diz assim. De grão em grão, a galinha chifar. E o que é que ele nos ensina? Isso significa o quê? Que com esforços contínuos, a gente pode alcançar qualquer objetivo na vida. A gente pode realizar os nossos sonhos. E para isso, é importante que a gente tenha persistência. Ok? Let's go! O próximo, melhor um pássaro na mão do que dois voando, nos ensina que as coisas que temos são mais valiosas do que aquelas que desejamos ter. Então, a gente precisa aprender a valorizar o que é nosso. O que nós já conquistamos. E por fim, onde há fumaça, há fogo. O que é que esse provérbio nos ensina? Que nós, né? Observe. A gente às vezes ouve rumores. Mas esses rumores, a gente não tem garantia se eles são falsos ou verdadeiros. Então, gente, se você ouvir rumores, lembre-se que os sinais podem expressar que há uma verdade naquilo ali. Mas a gente nunca deve acreditar sem antes verificar. Porque às vezes, os boatos não são verídicos, não são verdadeiros. Ok? Aprenderam bastante com os ditados populares? Então, vamos lá que a nossa aula ainda não acabou. A gente tem muito a aprender hoje. E vamos agora, let's practice a little bit more. Então, vamos praticar um pouquinho mais a respeito dos English and Brazilian Proverbs. Então, provérbios, nós vamos ver agora, né? Provérbios que são utilizados aqui no Brasil e como eles são em inglês. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok. Lembre-se sempre de que essas atividades interativas que nós realizamos aqui durante a nossa aula, o link vai estar sempre disponível lá no canal do YouTube. Ou melhor, no canal da Seduc no YouTube. E vocês podem acessar essa atividade quantas vezes quiser para praticar o seu inglês. Ok? Let's start. Vamos começar? Vejam que o nosso desafio é arrastar e soltar cada provérbio em inglês ao seu correspondente em português. Let's go! Vejamos então. Comecemos por este aqui. Our word to the wise is the mouth. Esse ditado, ele diz que para um bom entendedor, meia palavra baixa. Então, vamos procurar aqui. Here, ok, our word to the wise is the mouth. Para um bom entendedor, meia palavra baixa. Então, não precisa dizer muito, né? Fazer grandes discursos a respeito de um determinado tema. Então, às vezes, com palavras objetivas, a gente consegue compreender a mensagem. Let's go! Here, if an ent broke, don't fix it. If an ent broke, don't fix it. O que será que esse ditado nos diz em nossa língua? Let's go! Em time que está ganhando, não se mexe. Gente, eu já ouvi isso muito, viu? Muito, muito, muito no meu contexto familiar. Então, se alguma coisa está dando certo, por que então você resolver mexer naquilo que está legal? Não é verdade? Vamos mexer nas coisas que não estão legais, que precisam ser reestruturadas, reorganizadas. Let's go! Better to ask the way than go astray. Better to ask the way than go astray. Então, vejamos o que ele nos diz, não é? Quem tem boca vai a Roma. Se vocês observarem, vejam. E eu vou sugerir isso para vocês, tá? E depois vocês peguem estes provérbios e coloquem lá no Google Tradutor. E vejam como a tradução será totalmente diferente. Então, vejam. Better to ask the way than go astray. Ele está dizendo aqui, quem tem boca vai a Roma. Vamos colocar aqui. Just a moment, please. Vou mexer no ok. Quem tem boca vai a Roma significa o quê? Ora, você precisa exercer a nossa capacidade inata de interagir, de perguntar, de procurar informações. Porque quando você exercita essa sua capacidade inata, você pode chegar até Roma, não é? Você pode chegar a qualquer lugar. É isso que ele nos ensina. E o próximo, let's go! While there is life, there is hope. Inclusive, já estudamos deste hoje. E este ditado diz para a gente o quê? Que a esperança é a última que morre. Let's go here. E se a esperança é a última que morre, o que é que este ditado nos ensina? Ora, a gente, em qualquer situação de nossa vida, porque às vezes a vida dá uma festa, não é a gente? Às vezes acontece algo que parece ser impossível de resolver, mas não é. Basta você acreditar que você encontrará um caminho. Let's go! Birds, olha os pássaros aqui aparecendo. Birds, have a feather flock together. Birds, have a feather flock together. Então, o que é que este ditado nos ensina, não é? Primeiro, ele nos diz assim. Diga com quem andas e te direi quem és. Ok? Para a gente, que os nossos pais adoram falar isso. Onde vocês falam? Porque eu cresci ouvindo isso. Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que a gente escolhe para estar juntos. Por isso que diz assim, diga com quem andas e te direi quem és. É aquele lance da má companhia, né? Que os pais da gente sempre estão, ó, no nosso ouvido. Cuidado com quem você anda. Você tem que procurar ter boas amizades. Ok? Então, fica aí mais esse ensinamento para a gente. Para mim também, viu? Para mim também. Ok. A blessing and disguise. A blessing and disguise. A má-los que vem para bem. Às vezes acontece uma coisa em nossa vida que não é muito legal. E nós ficamos chateados. E alguém chega para você e diz, a má-los que vem para bem. Então, por exemplo, vou contar uma história rapidinho aqui. Dá tempo, né? Dá. Essa semana, uma grande amiga minha perdeu o cachorrinho. O cachorrinho dela foi atropelado. E esse cachorrinho, gente, não era um cachorro qualquer. Ela tinha uma grande afecção, uma grande amizade. Tem alguns animais domésticos que são assim, né? As pessoas se apegam muito. Era uma grande companhia para ela. E ela sentiu muito, muito a falta do cachorrinho. Aí teve alguém que disse, a má-los que vem para bem. O que essa pessoa quis dizer? Que ela ficou sem entender por que o cachorrinho foi atropelado. Já que era um cachorrinho tranquilo. Sempre quando ela abria a porta da casa dela, ele nunca disparou para o meio da rua. E nesse dia ele disparou. Então, algumas pessoas acreditam que aquela pessoa que perdeu o cachorrinho naquele momento, de forma inexplicável, ela sofreu um livramento. Então, foi um mal que aconteceu na vida dela. E que, de certa forma, foi um bem. Porque talvez tivesse acontecido alguma coisa de ruim com ela. Ok? Let's go. Vamos aprender um pouco mais. E agora, The early bird catches the word. The early bird catches the word. O que é que esse ditado diz? Deus ajuda quem cedo madrugou. Vocês gostam de acordar cedo? Não mente. E nesse friozinho dá vontade de ficar um pouquinho na cama, não é? Mas olha o que o ditado diz. Que Deus ajuda quem cedo madrugou. Então, vamos acordar cedo. Porque, olha, primeiro, quem acorda cedo dá tempo de fazer muitas coisas. Certo? Segundo, o ditado quer dizer que você precisa estar na ativa cedo para fazer todas as suas atividades. Porque se você fica lá dormindo durante muito tempo, você pode perder muitas oportunidades na vida. Então, vamos ficar ativos logo cedo. Trabalhar, estudar, ajudar o pai, a mãe. Não é verdade? Ajudar os que estão próximos de nós. Porque a oportunidade vai bater na porta e você tem que estar pronto esperando a oportunidade chegar. Mais um ditado para nós. Water dropping day by day. Where is the hardest to rock away? Water dropping. Day by day. Worse and hardest to rock away. Então, o que é que esse ditado, né? Diz para a gente aqui no Brasil. Água mole e pedra dura tanto bate até que fuma. Ele traz uma lição de vida para nós. A persistência. Nunca desista fácil dos seus objetivos. Por quê? Água mole e pedra dura tanto bate até que fuma. Vamos persistir sempre que a gente consegue chegar lá. E agora, better safe than sorry. Better safe than sorry. Melhor prevenir do que remediar. Então, a experiência de vida nos faz observar muito bem que isso acontece. Então, se você já prevê que algo que não é bom pode acontecer com você, então, por que arriscar? Por exemplo, nossos pais não gostam que a gente saia de casa tarde da noite. Porque os nossos pais já sabem, pela experiência, que pode acontecer uma coisa que não é muito legal, não vai ser bom para você. Então, melhor prevenir do que remediar. Se eu sei que se eu sair tarde na noite de minha casa, eu corro o risco, por exemplo, de ser assaltada. Então, por que eu me colocar na situação de risco? Na verdade, dera sempre bem só. Então, melhor prevenir do que remediar. E, por fim, o nosso último ditado, Então, observe aqui o que é que ele diz. É errando que se aprende. Não é verdade? Às vezes, a gente tem vergonha de errar. Eu observo muito isso na sala de aula. Mas observe bem em vindo ao seu sabendo, gente. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai errando. Então, se permita errar. Se permita reconhecer que você errou. E, a partir daquele erro, você constrói uma experiência para aprimorar. E, gradativamente, você não vai errar mais. Fica aí essa dica, tá certo? Gostaram da nossa atividade? Ela ficará disponível lá no canal do Seguro do YouTube para que você possa praticar quantas vezes quiser. Ok? Let's go! Vamos aprender um pouquinho mais. Just a moment, please. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. E agora, let's practice. Vou apresentar para vocês o desafio de nossa aula de hoje para que vocês possam realizá-lo ou realizá-los. Aqui vai ser mais de um, tá, gente? Quanto mais desafios vocês realizarem, mais vocês vão aprender. Então, vejam aí. Me acompanhe. Primeiro desafio. Hoje, vamos conhecer a história de Isaac, mediada pelo professor Alison Medina. Nesse livro, ele apresenta alguns provérbios nigerianos em inglês. Olha, vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os provérbios. Se possível, assista ao vídeo duas vezes. Na primeira vez, só prestando atenção no que está sendo dito, ó, e tentando entender o que eles estão falando. É aquela técnica do lesson que eu expliquei para vocês lá com o Google Tradutor. E na segunda vez, você já pode colocar a legenda para ampliar a sua compreensão. Primeiro, assista sem legenda. Só depois, use o recurso da legenda. Ok? Se caso você não tenha acesso à internet, então tente responder essa atividade com os materiais que você dispõe. Let's go! E o nosso desafio número dois, dando continuidade, aquele debate inicial da nossa aula. A gente vai ampliar um pouquinho mais nossos conhecimentos sobre os países africanos que têm a língua inglesa como língua materna, como língua oficial. Então, por exemplo, eu até disse para vocês que tinha alguns países que nós não conhecíamos. Outros são mais naturais porque a gente ouve falar mais na mídia, por exemplo. Mas eu acho que vocês ficaram surpresos quando eu disse para vocês que a Nigéria, que é um país africano, utilizam inglês. Não é verdade? Então, vejamos. Qual é o desafio? Além dos países citados, quais outros países africanos têm a língua inglesa como jura oficial? Aí eu preciso que vocês pesquisem um pouco mais. Se possível, assistam essa aula novamente pelo YouTube e acrescentem essa informação. Inclusive, se possível, marque aqui no mapa esses países. E aí, me diga uma coisa. Você conseguiu entender os provérbios nigerianos citados por Isaac no vídeo que eu sugeri para vocês? Então, agora, eu peço que vocês tentem traduzir os ditados que foram apresentados no vídeo. Ok? Então, caso você não tenha acesso ao vídeo, por exemplo, essa atividade, você pode tentar traduzir utilizando o Google Tradutor. se você tiver acesso à internet ou um dicionário físico que tenha na sua escola ou na sua casa. E, por fim, vamos aprender mais um pouquinho sobre as relações étnico-raciais. Vocês conhecem o Philatili? Eu acho que sim. Inclusive, muitos estudantes da minha sala de aula, eles conhecem, falam muito, curtem muito as músicas desse cantor. Então, eu deixo para vocês aqui uma sugestão de um vídeo que vocês podem assistir em casa, curtir um pouco as músicas desse cantor, mas, especificamente, eu deixo como sugestão esta música, Yellow Fever. No vídeo, vocês irão ouvir esta música, que é, gente, um dos grandes sucessos desse cantor. ele é um nigeriano. Ele foi músico, cantor, compositor, letrista, produtor, saxofonista e tecladista. Um gênio da música. Só que ele já morreu. Isso foi em 1997. Ele foi vítima do HIV. E ele viveu muitos confrontos no período da ditadura militar. Vocês já devem ter ouvido falar na aula de história lá pela década de 70, aproximadamente. Mesmo período em que ele lançou 30 discos. Nesta época, ele consagra a invenção do gênero afro-pitch. Uma adaptação africana influenciada pelo funk norte-americano. Então, esta música que eu deixo como sugestão para vocês, o Yellow Fever, ela foi lançada em 1976. e foi um dos grandes sucessos desse cantor. A partir do qual ele critica a mentalidade colonial do povo africano. E fala, gente, especificamente das mulheres negras que querem clarear a pele. Que é uma realidade que a gente também vive no Brasil. Na verdade, devemos ser sempre orgulhosos, da nossa cor de pele, da nossa cultura, do nosso jeito de ser. Ok, students? E vamos, então, encerrar a nossa aula de hoje. Mas, depois de assistir ao vídeo, eu peço que vocês explorem um pouquinho mais dentro dessa canção, Yellow Fever. ouçam por tua música, pelo vídeo que eu sugeri ou por outros que vocês conheçam, porque há N possibilidades pela internet. Conheçam um pouco mais sobre a vida desse nigeriano. Pesquise, inclusive, como eu sugiro aqui nesta questão, sobre os ideais de vida e as lutas que ele travou contra a discriminação racial. Além disso, vamos praticar um pouquinho mais o nosso inglês identificando na letra da música Yellow Fever expressões que demonstrem o posicionamento antirracista e de fortalecimento do poder negro defendido por esse cantor durante a sua vida. Ok? Posso contar com vocês? Olhe lá, viu? Não deixem de realizar os meus desafios, porque eles também contribuem muito para a nossa aprendizagem e para melhorar a nossa fluência do inglês, ampliar o nosso vocabulário e nós vamos ficar 100% na língua inglesa. Ok? Então, estamos chegando então, meus amores, ao final de nossa aula de hoje e é claro que eu não poderia terminar sem um ditado popular. Inclusive, eu já falei com vocês sobre ele antes, mas eu quero repetir, porque ele é muito importante. The road to success is paved with failure. Failure. The road to success is paved with failure. É errando que se aprende. Gente, isso é muito importante para a nossa vida. Não somente no que diz respeito à aprendizagem da escola, mas a todas as aprendizagens que a gente precisa construir ao longo de nossa vida e em todas as situações que nós nos colocamos. Ok? Hugs, hugs for you. Abraços, abraços para vocês. See you next class. Bye! E aí E aí E aí E aí